Olha que ridícula a atitude de Marcelo que revoltou os torcedores com sua arrogância. Vídeo do Footflix, vamos ver o que tá rolando com o Marcelo, hein, velho? Tenho meus ídolos no futebol, e você também deve ter os seus. Aquele cara que representa a camisa do seu time, que ganhou títulos importantes, ou que às vezes simplesmente teve uma postura admirável que te fez considerá-lo uma referência, um símbolo, ou por fim, um ídolo. E tanto você, eu ou qualquer um, temos medo de que nossos ídolos nos decepcionem. Qualquer um pode jogar bem e se tornar um jogador vencedor, mas ser um ídolo é algo diferente. O Marcelo é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. Tem uma carreira que é pra dar inveja em qualquer outro, um talento que não dá pra negar. É uma referência esportiva da sua posição, mas a verdade é que fora de campo, com os fãs, o Marcelo vem se mostrando uma verdadeira decepção. Aliás, decepção não, um verdadeiro babaca. De não me toque a fingir surdez, dessa vez o lateral do Fluminense tá sendo muito criticado por ter ignorado uma criança e protagonizado uma cena patética e indefensável. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e o que é que estão dizendo do Marcelo? Fica tranquilo, que a gente vai conversar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui, todos os dias, a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, quero te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar pra você fazer os seus palpitos esportivos. Na 1xBet você encontra as melhores odds no mercado, você ganha as Flix na tela, começa você e você faz um bet. Marcelo, as crianças chamando ele ali e ele cagando ali. Marcelo, bora tirar foto. Marcelo, bora tirar foto. Cagando as criancinhas. Marcelo, bora tirar foto. Marcello, bora tirar foto. Marcelo, bora tirar foto. o moleque mano se esgoelando velho e não faz nada aí vai o assessor dele chamar ele aqui aí ele se toca que tem que dar atençãozinha pra criança e ele super distante segurança aqui fazendo um cordão é que essa criança é super ofensiva o marcelo né ele vai fazer muito mal para o marcelo ironicamente olha o marcelo cagando para ele vai marcelo marcelo lá atrás moleque moro feliz caraca e segurança aqui pelo amor de deus também né esse vídeo e essa cena da atitude do marcelo são patéticas primeiro que o pai dessa criança abaca demais é errado de tantas formas que é difícil para explicar primeiro por deixar o garoto se expor dessa maneira onde o jogador fez pouco caso do filho dele e deixar a cena chegar nesse ponto é terrível meu irmão segundo é que chegou nesse ponto ele não podia ter deixado marcelo sair dali sem mandar o marcelo tomar no meio do assim é exatamente assim pô beleza meu filho gosta muito de futebol tem seus ídolos se eu vejo alguém tratando meu filho dessa maneira pode ter certeza que eu vou mandá-lo fazer uma merda a mas ele tá cheio de segurança caguei papai e olha você pode me achar até ignorante mas você viu a postura do marcelo algo ridículo não xingar não digo né velho que aí a educação mas tipo dá uma chamada mascarada hein velho eu vou dar uma chamada dá uma cutucada né eu acho que é até é melhor que a gente não perde a razão né foi mascarado para caramba aí velho e não é de hoje que muita gente critica a postura do marcelo com os torcedores os fãs mas é difícil você entender como é que um jogador pode pensar ser tão superior aos outros dessa forma e cara me desculpe mas não dá para imaginar outra coisa que não seja uma atitude babaca se achar superior aos outros muitas vezes o marcelo já se envolveu nesse tipo de situação em algumas vezes as pessoas passaram panos sabe os fãs torcedores tentaram amenizar as atitudes dele conociendo al gran marcelo leyenda del real madrid limer peru muita gente viu esse vídeo do marcelo e achou que ele era marrento inclusive eu mas você não sabe o que aconteceu o marcelo entrou em contato comigo pelo directo e depois me ligou cara o marcelo me ligou e não foi para brigar não foi para explicar ele queria explicar a situação e ele disse ali que na hora que chegou no aeroporto ele só foi empurrão forte ficou puto né pôr você toma empurrão aquela loucura ele achou que tinha sido aquele cara mas depois ele percebeu que não foi tanto que ele chamou o cara fez as pazes com o cara deu ingresso para o cara o rapaz do peru lá até tirou um vídeo de tiktok porque pô ele é fã do marcelo e aquela situação ali parecia que era uma coisa que não aconteceu e faz bem tirar eu também tirei o primeiro vídeo ele não pediu para tirar o marcelo não pediu ele falou cara você faz o que você quiser eu estou te ligando mesmo só para explicar então ele explicou e isso aí tá resolvido não teve marra nenhuma ufa pra quem é fã do marcelo aí tá tranquilo porque ele não é marrento e também teve essa situação aí do restaurante lembra então humildemente ele fez questão de me explicar a situação do restaurante lembra-se ele não precisava ele é o marcelo ralmadiro fulminense milhões de seguidores mas fez questão de explicar pra mim né de gol e ele falou o seguinte ele tava no restaurante aqui na zona sul do rio é muita desculpinha também é sempre acontece alguma coisa aí tem que se explicar toda vez ele que ele sai em público ele tem que se explicar pelo amor de deus e tinha uma mulher tirando foto do filho dele tirando foto do filho dele insistentemente ele pediu para parar o segurança pediu para parar porque assim o marcelo é figura pública ele decidiu no restaurante tirou foto com todo mundo ele ainda não explicou isso pra ninguém só falou isso pra mim ele pediu o segurança pediu e nada dela parar e aí a mulher filmando falou antes ela não mostra a parte do vídeo que ela fala jogador de futebol é assim mesmo tudo marrento e aí ele ficou com razão e falou aquilo né tomara que seu celular quebre mas assim eu quero dizer pra você que é fã do marcelo isso é um alívio pra gente que é fã de jogadores de futebol artista em geral quando o cara é humilde porque muita gente ficou muito humilde e tá se mostrando totalmente o contrário né velho feliz como eu também fiquei triste achando que ele era marrento duas atitudes seguidas mas ele foi questão de ligar e explicar uma por uma e não mandou eu fazer vídeo não mandou eu tirar vídeo ele só falou que queria me explicar que ele foi do rio que era legal e tal e foi isso então tá tirada a dúvida esses foram os motivos reais pra ter acontecido tudo que aconteceu nesses dois vídeos do marcelo compartilha esse vídeo pra todo mundo saber a verdade do caso e deixa o like aí tamo junto e eu concordo que o fã não acredito o fanático até o torcedor do fluminense só porque ele joga lá o marcelo deu uma tensãozinha ali e ele ele foi lá do cara né muitas vezes vai defender as atitudes do marcelo só por conta de clubismo mesmo por defender aquele jogador que joga no seu clube e o fã bom o fã muitas vezes é irracional é um processo normal você gosta de um jogador admira ele e se ele joga no seu time ferrou cara você passa a tratar ele como se nada do que ele fizesse é errado mas a verdade não é bem assim ter talento no futebol não pode tornar ninguém um ídolo e pronto ser talentoso craque vencedor no futebol não deve tornar alguém um ídolo definitivo por exemplo o robinho jogava muita bola muito talentoso não dá para considerar o robinho ídolo depois do que ele fez o daniel alves também né o futebol deu para muito desses caras financeiramente principalmente um privilégio para poucos eles acham deuses né lugares acessíveis a pouquíssimos e muitos acreditam que sua conta bancária os coloca em uma casta superior mas calma eu nem tô comparando e nem colocando daniel alves ou robinho no mesmo patamar do que o marcelo é uma outra coisa tá eu só quero dizer que esses caras muitas vezes falando do marcelo esquecem de onde vieram e como foi que fizeram para chegar onde estão hoje não adianta você ser bacana e gente boa com quem pode te dar algo em troca com alguém que é do seu nível uma vez eu ouvi uma frase que nunca me esqueci e carrego para toda vida e eu espero que vocês também guarde ela a frase é a seguinte você quer conhecer o caráter de alguém bom veja como ele trata quem ele não precisa tratar bem tá pode parecer frase de para-choque de caminhão mas eu carrego para a vida toda sempre me lembro disso como é que eu trato as pessoas que eu não preciso tratar bem é a forma que vai me definir e cara é muito fácil para aquele cara que não quer pensar não quer ter um senso crítico defender o marcelo dizer que ele só tava de saco cheio naquele momento tava cansado que ele não tava num dia bom que era justamente o que esse torcedor aqui do vídeo que vocês vão ver dizia quando ouvia dos casos do marcelo mas esse mesmo torcedor fã do marcelo que nesse dia tirou foto com vários jogadores viu quanta situação foi horrorosa porque ele não fez nada ruim para o marcelo tratar ele dessa forma ele fez até um desabafo na internet se liga ele descascou o marcelo irmão momento queria que essa merda tivesse chegado a esse ponto que essa merda tivesse estourado mas já que estamos aqui marcelo essa aqui é para você você sabe muito bem naquele dia que eu não fiz nada para merecer que você me tratasse daquela maneira acima de tudo eu sou humano você é humano então não tinha porque você me tratar daquela maneira até porque você alega que eu tinha empurrado aquela mão no seu ombro não é o suficiente para aquilo ali e se eu realmente tivesse faltado educação com você seria muito estranho muito suspeito que com todos esses jogadores aqui que eu me encontrei naquela mesma noite eu não faltei com nenhum deles com respeito porque exclusivamente com você eu teria faltado com respeito marcelo eu até concordo que alguns tricolores vão estar passando pano dessa atitude até porque quando viralizou outros vídeos seus tratando outras pessoas mal eu arrumei pretexto de se defender sendo que dessa vez aconteceu comigo dessa vez eu não posso passar pano dessa vez eu não posso te colocar num patamar acima do meu só porque você tem troféus tem dinheiro e uma carreira e tudo mais sabe por quê porque isso tudo que eu mencionei não não faz ninguém deixar de morrer por exemplo todos nós vamos para o mesmo lugar você pode ter uma vida totalmente diferente mas quando nós daqui partirmos todos vamos para o mesmo lugar dinheiro ainda não impediu ninguém de morrer pode retardar mas não impediu então porque será você com seus companheiros aí ver com qual deles que eu cheguei e tratei mal pergunta para um deles então olha só em nenhum momento eu quis que isso aqui viralizasse há por engajamento há por causa disso como você mencionou não eu só quero simplesmente que os outros torcedores se sintam alertados porque na minha vez quando me alertaram eu não ouvi ao ponto de te verem simplesmente pega a travessa evita sabe por quê porque depois você é obrigado a ouvir não ele podia estar de lua ele podia isso ele podia aquilo outro sempre tem uma desculpinha né para o Marcelo né velho se um cara que mete um golaço daquele no maracanã está num dia ruim ou imagina o dia bom desse cara né eu acho que você não tinha motivo nenhum para precisar fazer aquilo ali para me tratar daquela maneira até porque eu sou humano e você agora cedo eu não ia nem fazer esse vídeo aqui eu estou fazendo esse vídeo aqui para ver se seu comentário de agora de manhã você publicou que a sua cachorra poderia tocar porque a cachorra tinha educação então já que a sua cachorra tem educação passa mais um tempo com ela que você tá precisando pegar um pouco da educação dela que educação você não tem nenhuma dentro de de campo você é um exímio jogador craque absoluto sempre vou estar dentro do maracanã como sempre estive colocou a cachorra dele superior ao torcedor ali né velho em educação pelo menos né Marcelo é uma piada cabaca demais torcendo pelo todos os jogadores que tiverem ali até aqueles que são criticados eu vou estar lá torcendo agora eu aturar esse tipo de atitude não existe se a gente voltar um pouquinho mais no ano passado também e ver os outros jogadores que até saíram do clube como Nino, David Brazky ou outros que estão passando aqui nas fotos todos me trataram super bem em nenhum momento eles me acusaram de ser mal educado porque será que exclusivamente volta a dizer com você eu fui o único que fui mal educado logo um jogador como você do seu tamanho eu seria mal educado então você também torcedor reflita um pouco sobre isso eu sei que é um pouco difícil acreditar e em nenhum momento eu estou deixando de dizer que irei deixar de ser para o Fluminense que ah não tem que apoiar claro que não uma coisa não tem nada a ver com a outra sendo que simplesmente o mesmo jogador que a gente tanto ama dentro de dentro dentro das linhas não mesmo fora então tem um pouco mais de humildade porque ninguém ali dá para querer te machucar tá para querer alguma coisa sua simplesmente só que é o momento ali de um cara que você admira desde pequeno de um cara que você está acostumado a ver no videogame tá ali aí depois você vê esse cara ali e ele é simplesmente mega grosso com você será que tem mesmo necessidade e detalhe se eu fosse tão mal educado assim como você está dizendo que eu sou eu terei me rebaixado a seu nível assim como muitas pessoas disseram para fazer ele xingado você não te falaram como é que você não xingou ele lá na hora como é que você mesmo assim tirou foto com ele e mesmo assim eu falei pô gente não é bem assim né como é que eu vou xingar um cara desse e detalhe se você tivesse tão certo tão certo mesmo por qual motivo aí se ele xingar é tudo que o Marcelo quer né ele já tem pretexto para não tirar foto para mais ninguém entendeu e eu tô dizendo que o Marcelo é mau caráter que ele deve ser odiado caçado desprezado prendam o Marcelo não é nada disso cara eu só acho que é preciso respeitar a carreira dele é um cara talentoso vitorioso e ao que se sabe excelente profissional mas não dá para tratar o Marcelo como ídolo muito longe disso velho tem tempo ainda para se retratar né rapaziada só mudar a atitude Deus dá a gente aí 365 dias por ano ali cada dia é um novo dia para a gente mudar de atitude e melhorar sempre né rapaziada deixa o likezão dá o likezão lá no Fluteflix e deixe comentáriozinho para nós que eu respondo hein é nóis velho